Eu queria ser mulher Para me poder estender Ao lado dos meus amigos Nas banquetas dos cafés Eu queria ser mulher Para me poder estender Ou de arroz pelo meu rosto Diante de todos nos cafés Eu queria ser mulher Para não ter que pensar Conhecer muitos velhos E quem pedisse dinheiro Eu queria ser mulher Para ter muitos amantes E enganá-los a todos Mesmo ao predilecto Eu queria ser mulher Para excitar quem me olhasse Eu queria ser mulher Para me poder estender Ai, que te esquecesses sempre Das orelhas Polindo azuis A impaciente desmorguirizas Enquanto ao espelho Te compunhas E em teu pescoço Mel e alabastro Sombrio punhal Deixar arrasto A sonhadora A sonhadora Arrepende De que passamos Malefícios A mentirosa A mentirosa Amoril Em mil feitiços Em mim 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 feitiços